O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve em São Paulo, onde participou da conferência de abertura do segundo seminário internacional Caminhos para a Qualidade da Educação Pública, Impactos e Evidências. Depois do evento, o ministro fez questão de desmentir boatos sobre o fim do programa Brasil Alfabetizado e divulgou o aumento no número de vagas para o ano que vem, além de acréscimo no orçamento do MEC para 2017. Estamos anunciando hoje um aumento de 50% da oferta de vagas do Brasil Alfabetizado para 2017. 50% a mais do que a oferta deste ano que foi programada pela gestão anterior. E o orçamento do MEC para o ano que vem tem um acréscimo de 7%. Se nós levarmos em consideração que o governo anterior cortou 6 bilhões e 400 milhões em termos de contingenciamento até o início do ano, a gente vai ter um acréscimo nominal de 10% do que tinha sido o orçamento contingenciado pela gestão anterior.